as cinco principais fragilidades e duas delas forroem profundamente a sua relação e as possibilidades de você ter o seu ex ou a sua ex de volta a sua família, até mesmo a sua vida. Essas fragilidades esse ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui, eles vão atacar também no momento da reconstrução então, muita atenção a primeira fragilidade que eu quero passar pra vocês é a fragilidade física, sim tem que cuidar da máquina não adianta vocês ter uma pessoa que tenha uma boa mentalidade em vários setores, do business, etc e tal, se você não cuida da máquina e olha como é importante que eu tô falando isso, muitas pessoas que estão passando pela separação e divórcio, elas estão tendo problemas de saúde tá emagrecendo demais tem gente que engorda demais tem gente que tem distúrbios no seu sistema tem pessoas que não cuidam da saúde dentro do relacionamento elas ficam fragilizadas fisicamente dentro do relacionamento aí o que acontece? ela para de se cuidar ela começa a ficar doente ela não tem energia ela não consegue nem desfrutar da vida com os filhos muitas vezes os filhos pequenos não tem energia só que quando a gente passa pela separação por causa do choque emocional que a gente toma a parte nossa física vai pro buraco aí começa começa a desgringolar e desgringolar tudo segundo a fragilidade mental mas uma pessoa que tá com fragilidade mental a tal da mentalidade ela não consegue manter barreiras de mudar processos que vão se conectar com as próximas ela tem uma forma de pensar ela tem uma forma de se conectar de se comunicar com o mundo e de olhar para o mundo aonde ela inclusive se vê mentalmente exalta e se vê como uma vítima um problema aí começa a atacar tudo assim como a parte física como é que eu faço pra deixar de ser frágil fisicamente eu tenho que cuidar de tudo que alimenta o corpo não tem dificuldade não tem mágica no que eu tô falando então você tem que ter uma boa alimentação tem que tomar bastante água hidratar o corpo fazer exercício academia que você vai se sentir diferente se você em alguns momentos não parar pra começar a cuidar daquilo que é importante a vida vai te parar então eu te faço uma pergunta o que que tem que acontecer na sua vida pra você começar parar e cuidar de todas as áreas que são verdadeiramente importantes qual o tamanho do susto que você vai ter que tomar além desse por exemplo da separação do divórcio a maioria aqui quando passa pelo fôlego do furacão e se sente aliviado acha que tá curado e aí ele vai cometer um baita de um erro porque ele vai querer fazer qualquer tipo de movimento durante a reconstrução e ela vai parar no hospital terceira fragilidade que a gente tem que trabalhar pessoal fragilidade emocional essa daí também é importantíssimo quando você tá fragilizado emocionalmente aí vem angústias os medos os vícios as crenças e aí vai né é uma doideira que acontece dentro desse processo sabe quando você tá fragilizado emocionalmente você não tem controle das emoções você não consegue regular as emoções vocês têm que estar atentos porque a fragilidade emocional ela vai atacar você através dos impulsos uma pessoa que tá emocionalmente frágil quase quebrada muitas vezes ela não tem ânimo não tem força e quando ela cria uma força ela explode na verdade a fragilidade emocional ela é uma âncora a fragilidade emocional ela vai implodir as outras junto com ela quando o emocional não tá bem ela ataca a mentalidade uma pessoa que emocionalmente está fraca ela é uma pessoa pessimista uma pessoa que só consegue pensar em desgraça ela só consegue ver cenários ruins ela não consegue ver algo positivo ali na frente ela fica sempre criando cenários da pior forma possível todas as vezes que você tem algo que tem que tomar decisão parece que você só consegue pensar no pior você não consegue ver algo positivo sempre ah não sei eu tô me preparando pro pior mas na verdade existe uma fragilidade nesse processo nós estamos aprisionados isso tem a ver com fragilidade emocional então muito cuidado temos que ter atenção e a quarta a quarta pessoal pra mim essa quarta é um dos maiores motivos de rompimento e de divórcio que eu já vi é a fragilidade financeira Luciano o que que tem a ver primeiro o dinheiro em si ou a falta dele ou não saber administrar o que tem com sabedoria com maturidade e eu digo pra vocês hoje tenho o menor medo de errar que o dinheiro ele é um dos principais ele é o maior motivo de divórcio só que não porque as pessoas declaram porque ele é a base de um problema deixa eu explicar uma coisa pra vocês a fragilidade financeira foi o que quase acabou com o meu casamento a minha esposa ela começou a perder a admiração a gente não brigava a gente tava tentando se virar ali aquela loucura etc e tal só que o problema não era só a falta do dinheiro a gente tava tentando ali se acertar só que esse tipo de coisa gera ramificações igual eu falei pra vocês dessas fragilidades o problema financeiro por exemplo no meu caso o fato de eu não conseguir prover proteger financeiramente dar segurança financeira pra minha família começou a atacar o que? a minha autoestima a minha autoconfiança comecei a me sentir fracassado me senti insuficiente me senti menor não me senti digno de estar dentro dessa família e o problema não é que a gente brigava teve uma época que sim aí chegou num ponto que tava completamente descontrolado o negócio muita dívida etc e tal um nível de estresse absurdo então veja quando eu não consigo trabalhar essa fragilidade ou seja criar algo que me dá um poder nessa linha eu vou atacar outras áreas que eu acabei de dizer eu vou atacar o emocional eu vou atacar o mental eu começo não ter ânimo pra treinar eu fico doente quem consegue enxergar que a parte financeira é uma droga de um tabu falar parece que a gente não pode falar já falei isso aqui pra vocês parece que é pecado falar em dinheiro tudo é um problema tudo ter sucesso no Brasil hoje parece que você tá tá tendo pedra na cruz você tem vergonha de dizer de dizer que tá indo bem quantas pessoas você não conhece que de repente você tá indo tão bem e se você falar que tá indo bem você se sente constrangido de tá tendo sucesso de tá tendo de tá podendo prosperar então lembre-se disso o dinheiro em si ele é uma energia só que ele é o que vai trazer segurança imagina um pouco de filmes tal imagina assim uma pessoa que ela tem um determinado sucesso e não tô falando porque olha só a pessoa que tem sucesso que é totalmente pô bem financeiramente bem resolvida etc e tal e ela tem toda uma postura ela chega no lugar aí você fala Luciano essa pessoa é arrogante né você percebe se você olhar pra uma pessoa que tem resultado te incomoda o problema tá engostando na pessoa o problema não tá financeiro o problema tá na trava emocional que tá em você e aí o que vai acontecer todas as vezes que você tiver oportunidade de prosperar você se livra daquela oportunidade de alguma forma se você ganhar dinheiro você se livra do dinheiro é por isso que pessoas que ganham dinheiro são endividadas de novo aí vai contar o que a gente chama de histórias né vai ter narrativas de destruição ah mas eu não quero muito dinheiro porque quem tem dinheiro não tem amigo só tem pessoas interesseiras tem dinheiro demais é ruim você vai acabar sendo sequestrado tem dinheiro brincadeira o que que é isso meu para de contar historinha pra você ah porque eu não preciso por que não o que que você poderia fazer diferente quantas pessoas você poderia ajudar basta eu pagar minhas contas só que entenda isso isso é limitante porque nós não viemos aqui para simplesmente viver pagando contas nós viemos aqui para progredir prosperar isso é natural do ser humano inclusive inclusive se você parar pra pensar isso é bíblico pra quem acredita e segue tem aquela famosa parábola dos talentos aquilo que é dado pra você Deus espera que você multiplique e não tô falando dinheiro tô falando em tudo só que nós escolhemos manter vou olhar só pro meu umbigo pagar somente as minhas contas que já tá bom olha como essa mentalidade ela tá presa e na passagem bíblica ainda explica isso e olha só a pessoa que tem o problema da fragilidade financeira ela tem um problema de fragilidade mental por quê? mental que eu digo de mentalidade a mentalidade que destrói que é conduzida pelo emocional por quê pelo emocional? porque é onde está instaladas as crenças os paradigmas os vícios emocionais tem pessoas que não conseguem prosperar financeiramente porque vai ficar melhor ou maior financeiramente que os pais e os pais não aceitam isso ou fala tá ganhando dinheiro aí tá ficando todo arrogante não era mais pra gente e aí o medo de não pertencer faz você se livrar inconscientemente agora vamos lá pra nossa última fragilidade estão preparados pessoal? e essa pra mim é uma das mais problemáticas quando você entra na fragilidade espiritual quando você perde a fé quando você deixa de confiar quando você simplesmente quer dar as regras ou quer dar as cartas de acordo com as suas próprias regras com o seu próprio entendimento então lembre-se tem coisas inclusive nesse processo é um processo extremamente desafiador tem horas que você vai precisar ter que utilizar o tanque reserva o tanque reserva de combustível o tanque reserva que você vai ter que ter usar pra poder passar por esse processo só que tem um detalhe muito importante esse tanque reserva que é dentro da sua fé esse tanque reserva ele é dez vezes maior e de um combustível mil vezes mais poderoso e puro do que você vinha usando com a sua força de vontade tem horas que você não vai enxergar tem horas que você não vai ver o que você gostaria mas você vai ter que confiar você vai ter que passar pelo processo até o fim se você desejar sim se você não desejar sim se você quiser desistir então não é que você não teve chance mas é porque você escolheu não dar prosseguimento antes de você pensar no outro a outra pessoa foi embora porque essas fragilidades invadiram a sua vida e aí o que eu tô querendo dizer qual que é o problema disso tudo essas fragilidades pessoais essas nossas fragilidades pessoais fragilizam o que a outra pessoa sente e vê em nós então pessoal tá na hora de você começar a entender como é o caminho de você se tornar uma pessoa que é uma pessoa antifrágil esse termo existe inclusive esse problema vai passar tudo vai passar nada é eterno nem a felicidade nem a tristeza vai passar você vai ficar bem só que você tem que trabalhar pra não voltar pros mesmos erros você tem que aprender a ressignificar o que você tem aqui dentro senão você vai ficar revivendo os problemas do que você tem que aprender como é o dinheiro ou quando você tem que aprender